Beleza! Bom, na aula passada, então, a gente fez ali os nossos subscribers, observers, fez o subject e tal, e a gente deu uma testada se os nossos observers estavam sendo registrados. E sim, logou aqui, né, quatro vezes o array e tal, e deu esse erro, tá? Vamos ver o que é isso aí antes da gente partir para a próxima etapa, tá? Eu vou dar um refresh aqui, tá, olha só, agora ele logou um pouquinho diferente do jeito que eu esperava inicialmente, né? Primeiro ele registra uma função, depois ele registra duas, três e quatro. Por que que acontece isso? Vou te explicar rapidamente aqui que é o comportamento que eu esperava até. O que que acontece? Eu não pedi para ele logar para mim aqui, ó, no store observers, certo? O que que acontece? Quando eu mando ele iniciar os nossos subscribers aqui, ele é um loop. Então, ele vai fazer assim, ó, ele vai no primeiro item aqui e vai rodar. Quando ele rodar, vai cair aqui e aí ele vai dar o log desse um item. E aí vai ter um item aqui, porque eu estou pedindo para ele logar tudo que estiver aqui dentro. Vai ter um item só, beleza? Quando ele for no segundo item, ele vai logar o item que já estava lá mais o segundo. E assim por diante até quatro. Então, é um loop. Toda vez que o loop rodar aqui, ele vai, ele está me logando aqui o que tem lá dentro do array. Então, isso aqui para mim era esperado já, beleza? Mas isso aqui não, esse erro, tá? E aí eu fui dar uma olhadinha antes de começar a gravar aqui nesse erro e tal. E ele está falando que está no index aqui e dentro do setTimeout, está vendo? Ele vem aqui e ele dá o erro bem aqui, ó, lá onde eu fiz o init, tá? E aí, basicamente, o que eu me atentei é um detalhe de JavaScript que às vezes a gente está tão no automático que a gente esquece, tá? E é coisa básica. Lá no nosso layout, onde eu mando fazer esse init aqui, na verdade, o que que rola? Quando eu importo ele aqui, tá? É como se ele já tivesse embutido nesse arquivo, tá? Ele já está sendo lido, tá? Pelo nosso navegador. E eu só executo aqui quando eu preciso executar. Lá dentro, eu não guardei ele numa função. Eu guardei direto o array aqui. Então, na verdade, ele já está guardando aqui o resultado disso aqui rodado, tá? E guardando aqui, eu estou exportando isso aqui. É como se eu estivesse guardando. Na verdade, o melhor jeito de explicar é o seguinte. Quando eu importo só o initObservers, ele já está importando e rodando isso aqui, tá? Então, eu não preciso desse... de chamar aqui o init, tá? O que eu poderia fazer é o seguinte. Só passar ele assim, ó, sem rodar. Mas, possivelmente, ele vai rodar duas vezes. Vamos ver aqui. Não, deu certo, tá? E registrou, beleza? Então, resumindo, não precisa executar, porque já está executando tudo aqui nessa variável, tá? Isso aqui já é uma coisa que executa e eu preciso chamar só a variável, beleza? É diferente de uma função anônima que a gente precisa mandar ela rodar. Então, era isso, tá? Sumiu o erro lá. E agora, o que a gente tem que fazer? Agora, a gente tem que testar o nosso handler, tá? Na verdade, a gente precisa fazer e testar. O handler, na verdade, está pronto, né? Ele está aqui, ó. Está vendo? HandleStoreChange, tá? E qual que é a função do handler? Vamos lá refrescar a memória também aqui do nosso ObserverPattern de novo, tá? O nosso handler, a função dele é essa aqui, ó. Coloca aí, voltando, tá? Ele executa o Array, tá? E ele avisa todos os Observers, tá? Que algum dado está chegando. E esses Observers vão consumir esse dado. Basicamente, é isso que a gente vai fazer. E esse Handle, ele é acionado nos nossos eventos, tá? Geralmente, ele é acionado via clique. Na verdade, pode ser por qualquer evento, né? No nosso caso, aqui vai ser clique. E onde estão os nossos cliques, tá? Basicamente, os nossos cliques estão aqui, ó. Quando uma pessoa clicar no Party Selector, a gente precisa enviar o item. Quando a pessoa clicar na cor, a gente precisa enviar a cor. Quando a pessoa clicar em salvar a cor, a gente precisa enviar que isso aí está ok. Que foi isso mesmo que a pessoa quis. E aí, precisa enviar o item e a cor. E aí, os outros caras aqui vão receber o Order Details e o Skateboard. Que aqui eu coloquei Color Picker sem querer, tá? E aí, por último, no nosso Order, a gente tem mais um evento. Que é o evento de remover um item lá. Caso a pessoa não queira mais aquele item, ela queira customizar de novo, beleza? Então, vamos por Parts, como sempre. E bora começar a fazer o primeiro, que é o Change Part, beleza? Então, vamos lá. No nosso Change Part, a gente tem que ir lá, então, onde está a lógica de clique dele. Só que eu acho que a gente ainda não fez a lógica de clique de cada item, né? Então, bora fazer. Esse componente aqui, ele é só a View, né? Então, a gente não vai fazer aqui. Lembra que a gente separou a lógica? Então, a gente vai fazer lá no arquivo da lógica, beleza? Só que tem uma coisinha que a gente precisa, tá? Que é o ID. Por quê? Porque é esse ID que a gente vai passar para a Store, para ela guardar, tá? Então, se clicou em Rodas, a gente vai capturar o ID, que vai chamar Rodas também, e vai jogar para a Store essa String Rodas, beleza? Tem um detalhe. Eu não sei se eu tinha te mostrado já ou não nas outras aulas. Eu vou lá no arquivo do Skateboard para te mostrar agora, tá? Que é o seguinte, a gente precisa fazer esses IDs aqui, que a gente ainda não fez. Está vendo que todos os itens estão sem ID? A gente vai fazer agorinha. A gente tem que fazer eles com o mesmo nome do componente lá no Skate, tá? Por quê? Porque depois, na hora que a gente for colocar a cor no Skate, a gente tem que dar Match. A gente tem que verificar se é igual, se é o mesmo nome do ID, é o mesmo nome do componente. Se for, aplique a cor a esse componente do Skate, tá? Elemento do Skate ali e tal. Então, lá no Skateboard, lá na lógica, está vendo aqui, bem aqui já no começo, onde a gente faz o Skate 3D aqui, ele entra aqui como GLTF dentro da função. E aí, dentro da função, então, a gente passa esse atributo aqui e tal, GLTF.cine. Isso aqui é do 3.js e o 3.js pega isso aqui então e fala assim, beleza, agora eu sei que isso aqui tem que ser adicionado à cena, esse objeto 3D, tá? E aí, para facilitar a nossa vida, eu vou recortar isso aqui daqui e vou guardar em uma variável. Então, eu vou falar que é const Skate, vai, para ficar simples, né? É igual isso aqui. E agora eu vou adicionar Skate, ao invés de adicionar GLTF.cine, beleza. Nada mudou, só mudei aqui para uma variável e passei a variável agora. Só que agora eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um console.log, depois de adicionar a cena, né? Eu quero fazer um console, na verdade, acho que nem fazia diferença se era depois ou antes. Console.log.skate, beleza? E ele vai logar para a gente o quê? Ele vai logar o objeto que o nosso 3.js traz para a gente. Gente, eu não lembro se eu já mostrei isso nas outras aulas, tá? Se eu tiver redundante aqui, me desculpe, é muita coisa, tá? Mas aqui, então, ó, ele traz esse objeto, ele traz com essa nomenclatura aqui de group, eu não sei exatamente por quê. Aqui dentro a gente tem esse ferro aqui, ó, que é interessante para a gente agora, nesse momento, que é o Children, tá? Que é cada um dos elementos do Skate. Então, se eu abrir aqui agora, a gente tem o quê? Deck, Shape, Licha, Trucks, Amortecedores, etc, 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 tá? Esse name aqui, porque eu nomeei essa peça lá dentro do software 3D, o que eu usei foi o Cinema 4D, eu nomeei com esse nome aqui. Então, por isso que veio bonitinho assim. E é esse nome aqui que a gente tem que nomear os nossos IDs ali no Parts Selector, porque quando a gente enviar esse ID, e ele vai chegar lá no componente do Skate para dar match, tem que dar match na mesma nomenclatura, tá? Vai facilitar a nossa vida. Então, é só isso. Então, vai ser Deck, Shape, Licha, Trucks, Amortecedores, no plural, ó, Amortecedores, Rodas. Tem parafusos aqui, que eu exportei de lá do arquivo 3D, mas a gente não vai usar parafuso, já tem elementos suficientes, né? Vamos deixar o parafuso de fora aí. Se você quiser tentar adicionar aí no seu, beleza. Eu vou deixar só os que já estão mesmo para agilizar. Então, tá, vai ser o quê, então? É lá no nosso Parts Selector. Eu vou tirar esse ClassName daqui por enquanto, que era só para a gente testar também, tá? E eu vou tentar fazer um Bulk Edit aqui agora, fazer uma edição em massa e atribuir os IDs para todos eles de uma vez. Então, vai ficar um objeto, vírgula, é o primeiro argumento, né? E aí vai ser ID, dois pontos, e aí, lógico, cada um vai ter o seu. O primeiro é Deck, o segundo é Rodas, o terceiro é Trucks, no plural. Então, aqui também eu vou colocar o Label no plural. Rolamentos, rolamentos. Aqui também eu vou botar um S no Label, não tem problema. Amortecedores. Eu vou colocar aqui também. E lixa, que é no singular. Beleza. Tá, agora temos os IDs. Como que eu vou testar isso aqui agora? Eu vou lá no nosso Logic do Parts Selector, não é do Skateboard. Então, vamos lá. Parts Selector Logic. Beleza. E aqui agora, deixa eu fechar esses outros arquivos aqui para não atrapalhar a gente, tá? Por enquanto. Beleza. Aqui agora, estou vendo que ele está recebendo esse data aqui? Esse data é o que a gente recebe do clique. No caso aqui no Parts Selector a gente não vai usar para nada. Nos outros componentes, sim. Por exemplo, lá no Color Picker vai ter isso aqui também. Ele vai receber o quê? Esse ID que a gente vai fazer o clique aqui agora desse ID. Para fazer o clique, a gente tem que usar o nosso Handle Store que está lá dentro do Subject. Deixa eu abrir o Subject aqui que a gente vai precisar olhar ele. Está vendo o nosso Handle? Não é esse. Cadê, gente? Não é do Helpers. É do Store aqui. Beleza. Está vendo aqui? A gente vai precisar usar essa função que está sendo exportada aqui. Do mesmo jeito que a gente usou a do Subscribe. Então, vamos usar aqui. E a gente vai usar ela quando? Lá na Logic, que eu acabei fechando sem querer. Agora sim, voltou. Aqui no Logic, a gente tem que fazer o clique. Então, para fazer o clique, a gente tem a nossa Promise. A gente vai fazer lá no final dela, antes de começar o Catch. Por quê? Porque a gente já sabe que os elementos vão estar na tela. Vai estar tudo bonitinho lá no finalzinho da Promise aqui. A Promise termina aqui. Então, aqui agora, antes de começar o Catch, a gente vai fazer um loop em cada um desses elementos lá que tem os IDs. Então, vamos fazer isso. Então, vamos fazer isso. Parts... Buttons, eu vou chamar. A gente vai mapear cada um daqueles botões e adicionar o evento de clique neles. O EventListener. Eles são iguais a document.querySelectorAll, porque a gente quer todos os botões. E agora, a gente precisa descobrir o ID ou a classe lá do nosso PartsSelector. Esse aqui é o AllPartsContainer, porque logo dentro dele tem todos os As. Então, a gente vai pegar o AllPartsContainer. Vai jogar aqui. E a gente vai falar que a gente quer QuerySelectorAllAllPartsContainer. Beleza. Vou dar um console.log aqui só para me certificar que está vindo. PartsButtons. Beleza. Vamos ver. Aqui no console. Sim, todos aqui. Bonitinhos. Beleza. Agora, a gente faz um loop. Eu vou fazer um ForEach e adicionar um EventListener neles. Então, For, na verdade, PartsButtonsForEach. Vai ser BTN aqui, para retornar aqui dentro. Beleza. Para cada BTN, eu vou fazer, então, btn.addEventListener. Vai ser do tipo click. Beleza. E aí, a gente vai retornar, então, uma funçãozinha anônima. E dentro dela, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o nosso handle, tá? Então, a gente precisa importar o subject lá em cima para a gente poder usar ele. Eu vou importar aqui logo depois da imagem mesmo. Import a subject from... A gente precisa sair da pasta, sair da pasta components, entrar na pasta store e pegar o subject. Subject. Beleza. Deixa eu só jogar esse CSS aqui por último. Como eu disse, eu acho legal deixar ele sempre o último da lista de imports. Tá. Subject. Vou copiar aqui. E a gente vai usar ele dentro do nosso... Ah, importei no arquivo errado. Não é no index, tá, pessoal? Desculpa aí. É no logic, tá? Então, recortei daqui. Vou jogar aqui no logic. Aí, fazendo errado. Olha só. Aqui no logic. Beleza. E aí, lá embaixo, onde a gente está fazendo nosso evento de clique... Cadê você? Aqui. Aí, sim, eu vou fazer subject, que a gente acabou de importar, ponto handle, storeChange. E aí, dentro do storeChange, eu vou passar o quê? Btn.id, que é aqueles IDs que a gente acabou de colocar lá em cada um dos botões do PartSelector. Beleza? Com isso aqui, o que vai acontecer? Quando alguém clicar em algum botão daquele, tá? Ele vai jogar aqui. Aí, vai entrar aqui como new store. Por enquanto, não é uma store. É só uma string, né? Que a gente está testando. Vai entrar aqui. Aí, vai entrar aqui também como... Dentro do... Na verdade, vai rodar o for each. E aí, no for each, a gente vai passar para cada um dos observers new store, tá? Os observers nossos, vamos lá abrir eles agora também, para a gente ver como que eles vão receber isso. Eles vão receber isso como data e eles vão logar data. Então, na verdade, eu vou fazer um complemento aqui em cada um deles. Vai ser o seguinte. Só para a gente saber exatamente se cada um deles está logando bonitinho, né? Eu vou fazer from change part, é o primeiro, dois pontos, fecha aqui, vírgula espaço, tá? E aí, esse aqui, então, vai ser color. Esse aqui vai ser skate board. E esse aqui vai ser order. Isso aqui é só para a gente saber que cada um deles está logando bonitinho mesmo, tá? Beleza. Então, o handle vai disparar, vai acionar cada um dos observers, que vai receber a informação e vai logar elas aqui para a gente. Vamos testar? Então, tudo isso aí tem que acontecer quando a gente clicar em alguma das partes. Eu estou usando rodas como exemplo toda hora, então eu vou clicar nele de novo, tá? Cliquei. E veio. Maravilha! Está rodando, belezinha, tudo conectado. Olha só, a gente já conseguiu conectar a primeira coisa. Daqui para frente, é só a gente trabalhar a lógica agora, tá? De como usar esses dados. Lógico, a gente tem que montar a nossa store ainda. A gente vai montar daqui a pouco. Mas olha só, eu vou fazer um teste. Lá no nosso color picker, agora, a gente tinha embrulhado ele já para receber dados, né? Cadê ele? Não, eu cliquei no layout sem querendo. Color picker aqui. Beleza. Olha só, o color picker está recebendo data, certo? Então, o que eu quero fazer? Por enquanto, ele não está sendo acionado, né? Por quê? Porque a única coisa que está sendo acionada são os nossos observers. Eu vou fazer o seguinte, eu vou importar o color picker aqui. Só para a gente testar antes de finalizar essa aula. Import color picker from. E aí, a gente vai importar, então. Sai dessa pasta, entra na components, pega color picker index. Beleza. Importou o color picker. Agora, o que eu vou fazer? Aqui no change color, eu vou usar o color picker. E o color picker, ele não espera uma função aqui. Cadê ele, gente? Ó, aqui. Por que ele está pedindo para salvar? Eu não modifiquei nada aqui. Bom, vou salvar mesmo assim, então. Vai. Mas, então. Como eu ia dizendo, o color picker, ele espera data, tá? E quando entrar esse data aqui, eu quero fazer uma logicazinha aqui agora para trabalhar ele. Eu quero fazer o seguinte. Aqui, ó. Embaixo do H3, eu quero falar o seguinte. Eu quero falar assim, ó. Você está editando a peça tal. Customizando rodas. Customizando trucks, tá? Então, eu vou colocar um parágrafo embaixo desse H3. Aqui, por enquanto, vai ser aguardando, tá? Na verdade, a gente vai ter que fazer melhor do que isso, tá? Vamos deixar assim por enquanto. Eu preciso também destruturar o P aqui, senão o Hyperscript não cria ele para a gente. Beleza. Mas o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável que vai chamar const... Deve ter que ser um let, porque vai variar. Customizando. Beleza. E ela vai ser o seguinte. Tá. Aí, eu tenho que fazer um if. Eu vou declarar ela primeiro. Aí, eu vou fazer o seguinte. If. Se tiver algum data, tá? Aí, customizando vai ser igual a customizando. Aí, eu vou concatenar aqui data. Que vai ser a string que vai chegar. Se é rodas, se é trucks e tal. Se não tiver nenhum data, else. Se não tiver nenhum data, customizando vai ser igual a selecione um componente. Beleza. E agora aqui, eu vou passar só a variável customizando. Customizando. Vou salvar. Olha só o que vai acontecer. Por enquanto, no estado inicial, a gente não tem nenhum data. Certo? Então, provavelmente vai cair no else e vai falar, selecione um componente. Beleza? Tá aqui. Tá muito pequeno, né? Deixa eu editar rapidamente o CSS disso aqui. Só pra gente enxergar aqui. Color picker. Deve ser logo abaixo do H3 aqui. P. Eu vou pegar font size e font family. E o font family vai ser a body font. E aqui vai ser 1.8 pra ficar com 18. Acho que tá de bom tamanho pra gente visualizar lá, né? Vamos ver? Beleza. Selecione um componente. Agora tá mais bonitinho. E agora, o que que acontece? Aqui no observers, a gente vai fazer o replace do color picker, tá? Então, quando eu clicar lá na parts, ele vai enviar o ID. Vai acionar aqui esse observer. E esse observer vai fazer o quê? Muito similar ao que a gente fez lá no nosso change page, tá? Então, a gente vai falar o seguinte, ó. Eu vou falar assim, new color picker ou new comp. New componente, tá? Então, vai ser const new comp. Vai, vamos chamar assim. Vai ser igual a color picker com o data que tá chegando aqui. Beleza? Aí eu posso fazer exatamente aquilo. Document. Eu vou falar o seguinte. Eu vou guardar numa variável, tá? Const color picker container. Na verdade, eu vou chamar de comp container, tá? Comp container, que é onde o nosso color picker tá. Vai ser igual a document.query selector. E a gente vai selecionar, então, essa div, né? Pra que a gente limpe ela e depois jogue o componente atualizado lá dentro, tá? Então, vai ser query selector. Como que chama lá? Onde tá o color picker? Vamos visualizar. Acho que é sb left. Alguma coisa assim que eu tinha visto agorinha. Isso. Wow sb left, tá? E logo vem o color picker. Então, é isso mesmo. Então, a gente vai selecionar o wow sb left. Beleza? E aí, a gente vai falar que a gente quer que o comp container. Inner.html seja igual a vazio. Igualzinho a gente fez na aula. A gente tava fazendo o page content, beleza? E logo em seguida, a gente quer que o comp container, tá? A gente pode fazer um append shield, a gente pode fazer um inner.html também. Vou fazer inner.html mesmo, tá? Vai ser igual ao nosso new comp, tá? O nosso novo componente com o data agora. New comp. Então, desse jeito, a gente tá passando o data. E aí, quando ele for renderizar de novo agora na tela, o que vai acontecer? Ele vai entrar no if lá do nosso componente, do color picker. E ele vai mostrar, ele vai trocar a frase. Espero que sim, tá? Vamos ver lá na tela. Por enquanto, ele tá selecionando um componente. Agora, eu vou clicar em rodas mesmo. E deu object html element, tá? Hum, já sei. O nosso hyperscript não tá rodando como deveria. Talvez ele tá dando como se fosse um objeto. A gente precisa transpilar esse objeto pra html. E é lá onde a gente acabou de mexer, que é onde... Aqui no observers. Aqui, ó. New comp. Eu vou colocar ponto alter html. Isso aqui pega um html que tá no formato de object e transforma ele num formato de node item, né? Do DOM. Beleza? Acho que vai resolver. Vamos ver? Bom, selecione um componente. Agora, eu vou clicar. Ele vai pegar lá, acionar o nosso handle. Vai passar o id. Aí, vai mandar pro nosso subject ali. Ele vai disparar isso pra todos os observers. O color picker ali dentro do observer vai consumir aquilo e vai fazer o replace com o componente novo e com a informação nova. Vou clicar. Cliquei. Maravilha. Funcionou. Customizando rodas. Legal. Faltou um espaço ali. Deixa eu arrumar. Mas, funcionou. Maravilha. É uma beleza. Vamos lá. Customizando espaço. Agora sim, deve ficar mais bonitinho. Vamos lá. Vou clicar em rodas. Customizando rodas. Customizando shape deck. Mudou pra deck. Trucks. Rolamentos. E maravilha. Bom, é isso. A gente já tá começando, então, a compartilhar os dados, né? Fazer esse fluxo de dados funcionar. E agora, basicamente, a gente precisa criar nosso store. Que aí, ao invés da gente ficar mandando isso direto ali pros nossos observers, a gente manda pra store e aí os observers se alimentam da store, tá? Então, essa é a próxima coisa que a gente vai fazer na próxima aula. Tchau.